E aí pessoal, meu nome é Georgi, esse é o Geolê e Geolê o autoestima do Jay Adams Da editora Nutra, esse livro tem 156 páginas, contém 12 capítulos Bom, como vocês podem observar, eu tô num ambiente aqui um tanto diferente, né? Mas eu sou na casa de outras pessoas, tá? Então... Esse livro é escrito com a proposta de responder a uma tendência Uma tendência que aqui é apresentada como nem mais uma mera alternativa ou uma opinião ou uma opção Mas uma tendência que é a forma habitual e aceitável de ver as coisas Adeptos desse movimento falam e escrevem sobre como ter uma visão elevada de si mesmo Como sentir-se bem consigo mesmo Como adquirir um senso de valor pessoal Eles dizem que o principal inimigo do ser humano é a baixa autoestima Se uma pessoa é pobre e não quer trabalhar Se uma pessoa é violenta, rebelde, corrupta, se exalta, se humilha demais Todos esses problemas, segundo esse movimento, é por causa de uma baixa autoestima O problema do mundo é a autoestima Então J. Adams aqui no início, né? Nesse livro De maneira muito simpática, ele diz Será? Nos três primeiros capítulos, o J. Adams faz uma análise do que é esse movimento dentro e fora da igreja O nome desse movimento é Nova Reforma Primeiro ele fala do que é esse movimento E pra descrever ele cita algumas frases, que eu vou ler algumas pra vocês Por exemplo, afirmo que o suprimento necessário de autoestima é a base de tudo A autoestima é a única e a maior necessidade da raça humana nos dias de hoje Depois ele fala sobre as propostas de mudanças que esse movimento quer Primeiro fala sobre a educação dos pais aos seus filhos Eles chegam a dizer que a educação que os pais devem exercer sobre os seus filhos é Transmitir a eles um senso de valor próprio E o segundo ponto de mudança seria na igreja, na adoração e na pregação Esse movimento chega a dizer que aqueles cânticos com frases O miserável homem que sou, eu não era nada, eu não sou nada diante de ti Desprezo todo o meu orgulho Esses cânticos devem ser retirados da igreja E um dos principais propagadores dessa ideia, desse movimento chamado Nova Reforma Chega a dizer que a reforma que Calvino e Lutero fizeram foi algo retrógrado Retrógrado E ele diz o seguinte Quando uma pessoa crê que ela é pecadora sem valor É provável que ela não aceite a salvação que Deus oferece em Cristo E depois no próximo capítulo o de Adams vai falar de como os evangélicos têm sido influenciados com esse pensamento E por exemplo, olhando para aquele mandamento de Jesus Ame o seu próximo como a ti mesmo Eles entendem que então a pessoa deve primeiro amar a si mesmo para então amar o próximo E porque o verso anterior chega a falar sobre o amor de Deus Alguns vão dizer que primeiro deve amar a si para então amar o próximo Para só depois amar a Deus A conclusão tomada por esse movimento é que Uma pessoa não pode nem sequer ter condições de amar a Deus Se ela antes não amar a si mesmo Se ela antes não tiver uma boa autoestima Bom, até aqui o de Adams apenas descreve o movimento No início desse capítulo ele vem dizendo Será que esse movimento é verdade ou não? E ele diz que está disposto a mudar de opinião caso seja provado pela Bíblia que ele está errado Então ele começa a analisar a questão da necessidade Pois o movimento diz que enquanto as necessidades mais básicas não forem atendidas Como o desejo de autoestima, de reconhecimento, de valor pessoal Ela não pode buscar as necessidades mais altas Que é obedecer a Deus, amar o seu próximo Só que o de Adams já chega em cima desse movimento Porque ele já cita de cara 1 Timóteo 6, verso 8 Que diz que tendo sustento e tendo com o que se vestir Esteja contente Biblicamente falando, as necessidades básicas são muito básicas Muito mais básicas do que é sugerido por esse movimento de nova reforma Depois o de Adams cita outros textos como Lucas 10, 42 Onde Jesus conversa com Maria e chega a dizer que Pouco é necessário ou mesmo uma coisa somente Quando Jesus é tentado no deserto E ele diz para Satanás Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o de Adams conclui esse capítulo citando Mateus 6, do 25 ao 34 Nossa busca deve ser pelo reino de Deus e sua justiça E não uma busca pelas necessidades pessoais Sermos ansiosos e viver por isso Olhando para esse texto já está mais do que provado que O movimento de nova reforma está errado No decorrer do livro ele vai falar um pouco mais sobre Necessidade e desejo Muitas vezes as pessoas chamam de necessidade aquilo que é apenas um desejo Delas Ele fala sobre amar a si mesmo Será que a Bíblia nos incentiva a amarmos a nós mesmos? E ele diz que não Quando o texto bíblico fala para amar o próximo Como amamos a nós mesmos É como já amamos O texto não nos incentiva a nos amar É uma ilustração bem simples que me ajudou a entender isso Eu não lembro quem foi a pessoa que fez essa ilustração Diz o seguinte O amar a si mesmo é Quando você e uma outra pessoa colocam a mão numa chapa quente Qual é a mão que você tira primeiro? A sua ou a dela? O amor próprio é algo natural É simplesmente uma busca por sobrevivência O amor próprio é quando você procura se cuidar E Jesus diz Assim como você busca se preservar Preserve o outro Assim como você ama a si próprio Ame o próximo Ele vai falar também sobre o homem como um valor intrínseco Será que o homem é tão importante assim mesmo? Também o movimento de nova reforma cita alguns exemplos Crianças que se sentem sem valor por causa da educação que tiveram com seus pais Uma moça jovem morando sozinho e que se exclui por achar que ninguém a ama Um prisioneiro que pensa que ele é um lixo Que ele é um nada por causa dos crimes que ele cometeu O movimento de nova reforma diz Eles devem ter uma autoestima elevada Mas a Bíblia não diz isso A Bíblia fala de um Deus de graça abundante Que humilha o arrogante Mostrando que ele não é nada Mas exalta o abatido Deus escolhe homens miseráveis Que depois não são mais miseráveis Mas não por causa deles mesmos Mas porque Deus o lavou no sangue do cordeiro A cruz não mostra o valor do ser humano A cruz mostra como o homem é miserável E o que foi necessário para que o miserável se tornasse filho de Deus Também mostra o grande amor de Deus Porque mostra até que ponto ele foi pelo mundo Parece que os expoentes de nova reforma realmente descobriram um problema Porque aquele que pensa ser o nada e que não tem nada Não pode oferecer nada para os outros E isso só dificulta os relacionamentos e amizades Porém a solução não está em exaltar o homem como eles mesmos propõem Mas apresentar a Deus e a sua graça A solução é divina e não psicológica Gostei muito de ver a solução bíblica para os dilemas apresentados Pelos expoentes da nova reforma Mas eu senti falta de algo que falasse mais sobre Como aplicar esses princípios na vida prática No aconselhamento Ajudando as outras pessoas que tem baixa autoestima Bom, isso eu não vi muito nesse livro aqui Acho que ele fala um pouquinho, mas bem por cima mesmo Não é a proposta dele Mas eu vi no livro Instrumentos nas mãos do Redentor, do Paul Tripp Eu fiz um vídeo sobre esse livro, tá? Se você quiser ver e você não viu ainda Você pode clicar aqui na minha mão que você vai ser direcionado para esse vídeo Vai abrir uma outra janela aí, mas se você não quiser ver agora Ou estiver acessando no seu tablet ou smartphone Eu vou deixar o link na descrição aí, tá? Do vídeo para você dar uma olhada depois Então é isso, pessoal Autoestima do Jay Adams Um livro que eu recomendo muito Esse é um dos livros que eu mais desejei em minha vida Por causa do tema, por causa do autor, por causa da editora E eu nunca conseguia ele Esse aqui eu ganhei de presente do Jorge Obrigado, Jorge Valeu mesmo, cara Meio demais esse livro Bom, e eu tanto desejei esse livro e nunca tive porque Ai, deixa eu ver Porque atualmente ele está esgotado Eu vou botar o link da loja na descrição, mas Eu não sei como é que vai estar aí Mas eu ouvi falar que a editora está já pensando em uma reedição E uma reimpressão desse livro, tá? Estamos aguardando ansiosamente Então é isso aí, pessoal Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí Para eu saber do lado de cá que vocês estão gostando desse vídeo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Copie o link aí e manda Para aquela pessoa que está precisando desse tema Se inscreva no canal clicando aqui embaixo na tela do YouTube E você vai estar sempre sendo notificado dos vídeos novos Que eu trazer por aqui E é isso aí, pessoal Autoestima do Jay Adams